Receita de café da manhã rápido, feita em minutos! Vou começar a nossa receita cortando meia cebola em rodelas. Me conta o que você mais gosta de fazer para o café da manhã? Adoraria conhecer a sua receita. Em uma frigideira eu vou adicionar um pouco de azeite, espalhar bem com o auxílio de um pincel, adicionar a cebola e refogar. Em seguida, adicionar 140 gramas de atum. E antes que eu me esqueça, me conta de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um grande abraço. O abraço de hoje vai para a Nilva Omena de Bertioga, São Paulo. Eu fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas. Vou acrescentar sal. E pimenta do reino. Agora em uma tigela eu vou quebrar 3 ovos e bater. Vou cortar salsinha bem fininho. E transferir para dentro da tigela e um pouco de sal. Depois vou misturar tudo. Gente, essa receita fica incrivelmente deliciosa. Faça em casa e depois volta aqui para me dizer o que você achou. Vou transferir os ovos para dentro da frigideira. E fritar por 4 a 5 minutos em fogo baixo. Depois desse tempo, vou retirar do fogo. E ralar queijo e mussarela por cima. E está pronto o nosso café da manhã. É só servir e se deliciar. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto